frase, tem uma frase aqui no livro que eu coloco, e que Sara Mago diz assim, o tempo da escrita, sobretudo nos últimos tempos, foi de sofrimentos, de momentos em que me sentia incapaz de aguentar aquilo que estava escrevendo. A certa altura cheguei a dizer, não sei se consigo sobreviver a esse livro. É um processo às vezes muito doloroso, quando você quer e não consegue, você quer dizer alguma coisa e não está conseguindo. Depois é o orgasmo, né? Depois é o orgasmo, né? Mas Isabel Alenso diz assim, dizem que nunca se termina um livro, que simplesmente o autor se dá por vencido. Realmente você se dá por vencido, porque você não quer terminar, porque você quer revisar, revisar, revisar. Toda vida você acha que aquilo ali está faltando alguma coisa. E outra coisa interessante no processo dessa questão, eu gostaria às vezes até de que tivesse uma palestra sobre o processo de criação, sabe? É um negócio interessantíssimo, esse processo criativo, né? Como eu sou engenheiro, eu sou... Por exemplo, eu escrevendo eu escrevendo a palestra do Real Solar, rapaz, como ele começa em meados, a história começa, o romance começa em meados do século XIX e termina na década de 20, do século XX, aí eu tive que fazer, rapaz, uma linha do tempo. Fiz a linha do tempo todinha, cada personagem, porque os personagens, né? O Silvino tirava um personagem. Eu tinha que saber o dia que ele nasceu, o dia que ele morreu, o dia que ele estava em tal local, tal. Eu fiz uma linha do tempo, passei coerente, porque se você ler o livro, você não vai dizer eita, rapaz, esse cara se enganou nisso aqui, não. Então, é um processo, essa linha do tempo eu sofri, eu sofri vários meses para escrever essa linha do tempo. É um negócio procurando informações erradas, o Brasil é um país sem memória, sabe? Você não encontra... Olha, o Instituto Histórico jogava para a Ibana, mas eu pedi uma informação para saber onde tinham nascido os meus confrados, ninguém sabia, eu tive que construir tudinho. Passei vários dias ligando para construir, para fazer o gráfico. É brincadeira não, você sofre muito, é um processo penoso, sabe? De se inscrever, porque você não tem informações nenhuma, né? Eu estava... Essa semana, eu estava lendo Humberto Eco sobre essa questão do processo de criação, ele tem um livro muito bom, né? E... E aí, assim, é um processo que eu me envolvo muito, sabe? Para escrever uma cena, é, por exemplo, tem uma cena lá, não sei se eu estou tornando chato demais com vocês, mas tem uma cena que eu queria escrever que é uma conquista que o personagem principal era conquistar uma mulher e ele queria usar um sabonete, um sabonete, um sabonete de luxo, que naquela época era um sabonete febo, né? Aí eu comecei a usar esse sabonete uns dias para escrever a cena e cheirava, para sentir o cheiro do sabonete, porque o meu personagem lá, a minha responsabilidade da drag, o personagem tinha que sentir o cheiro do sabonete febo em passos na década de 60, que era uma coisa difícil. E o personagem roubou esse sabonete do guarda-roupa da mãe dele, porque era escondido, só se usava esse sabonete nos dias especiais. E era numa caixinha, naquele tempo o sabonete febo era numa caixinha. Rapaz, eu comprei a caixinha do sabonete febo para ficar perto de mim, para ver como era o sabonete febo. Eu comprei as figurinhas do sabonete e o caló, as estampas do sabonete e o caló, porque o meu personagem principal é um colecionador, e ele colecionava as estampas do sabonete e o caló. E eu tinha que sentir como era, e é do meu tempo, não sei se alguém se lembra, estou falando grego aqui, não sei, mas tinha as estampas. Então, é todo um processo para se criar, para se escrever um romano. Não é à toa que eu estava assistindo recentemente Emmanuel de Barra falando sobre o processo criativo, o sofrimento tal. Eu disse, eu não conheço, quem é essa senhora, essa inspiração? Quem é essa senhora do inspiração? Eu não conheço, eu também não conheço essa história, a inspiração. O processo criativo, o processo literário, é um processo de dor, de sofrimento, porque você vai extrair da sua alma, rapaz, aquilo que você acha que tem de melhor, para você passar para o seu leitor, aquelas emoções profundas da alma, para você passar para as pessoas, para elas sentirem, e elas se envolverem, elas têm de se envolver com todo o processo criativo, é isso. Então, você tem que ter essa responsabilidade de passar a informação correta, de escrever com a sua alma, você dar o melhor de você, sabe? Você, é isso que é escrever um romance. Por isso que eu passei oito anos para escrever o romance, essa responsabilidade que você tem que ter. Eu estudei um ano de hebraico, eu não sei falar hebraico não, mas eu estudei para ter noções de hebraico diretamente de Israel, você sabe que existe umas escolas, eu estudei um ano, todo domingo eu tinha que estudar hebraico, porque o meu personagem era o poleglota, e eu não podia ser superficial de colocar na boca de um personagem mais palavras que eu não entendia e que não sabia. Então, eu tive que ler muitos apócrifos, livros apócrifos, porque o tema é um cara que não morre, tem um professor que não morre, que é interessante, foi uma maldição que é o cima dele, e eu tive que ler muitos livros apócrifos para saber da história de muita gente da Bíblia. Então, é um processo, o processo criativo não é de graça, ninguém pensa que é de graça não, sabe? você pergunte a João Cabral de Melo Neto, João Cabral de Melo Neto, você pega João Cabral de Melo Neto, quem conhece João Cabral e vocês conhecem João Cabral, João Cabral de Melo Neto é um perfeccionismo sem limite, ele tinha uma dor de cabeça crônica, João Cabral de Melo Neto tinha uma dor de cabeça crônica, ele tomava um aspirina todo dia, aí eu sempre imaginei que era um processo de criação dele, ele é um artesão da palavra, o João Cabral é um artesão, ele pega a palavra e sai esculpindo cada palavra daquela, tirando as arestas todas, não existe uma palavra ali que ele coloca na poesia que seja redundante ou que não sirva para alguma coisa, aquilo tudo é essencial, então é um homem que sofreu muito para escrever, sofreu muito, é muito doído, é muito doloroso o processo criativo, aí às vezes a pessoa pega um livro assim e diz, ah, tem que conhecer profundamente, analisar, ver as entrelinhas, o que é que está por trás de tudo, o ambiente, você tem que fazer a exegese, a exegese como a gente faz na leitura da Bíblia, para saber de tudo, você pode ler, você pode ler Ariando sem fazer essas exegese, você pode ler Augusto dos Anjos sem fazer isso, o tempo dele, a vida dele, não é? Então, pessoal, eu acho que eu já abusei demais, eu acho que a gente já passou do tempo aí, aí eu fico à disposição agora de vocês, Givaldo, de Alcino, eu quero agradecer a todos vocês, mas eu não sei até que horas funciona, eu acho que eu já falei demais, abusei da paciência de vocês, você é um cara encantador, rapaz, aí tem que merecer estudar um personagem aí, quando eu vi o vídeo, aquele seu vídeo lá, eu digo, esse cara aqui é um personagem, tem uma aura assim por trás disso. Giovanni Pires, boa noite, Giovanni Pires, tem uma pergunta a fazer ao nosso convidado José Mota, diga lá, Giovanni. Boa noite, Gilvaldo, boa noite, Victor, nosso palestrante de hoje. ao início da sua fala, o senhor fez uma missão ao nosso querido Erasmo de Roterdã, ali um pouquinho, pegando o viés da sua obra-prima da Paraibana, Erasmo de Roterdã, um pensamento nascente que defendia a liberação da criatividade, da vontade do ser humano em oposição a todo um pensamento ali escolástico, segundo a qual todas as questões terrenas deveriam subordinar a religião. E diante disso, nós temos um paradigma literário que envolve toda uma questão tanto paraibana como também maranhense também, que a gente não pode deixar de mescar também. E aqui no Maranhão, falar de literatura sem citar o nome da nossa querida Maria Firmina dos Reis, é ao mesmo tempo que negar a originalidade da nossa querida Albertina Corrêa de Lima, que é uma grande literatura da Paraibana nossa, que é uma mulher magnífica, sem sombra de dúvida, que não poderia passar de especializa dessa noite. Então, falar um pouco da nossa querida Albertina Corrêa de Lima, sem sombra de dúvida, que ela aqui foi escritora e advogada juntamente ali com o seu irmão João da Mata, que inclusive é um dos títulos que ela homenageia então o seu irmão e uma das suas obras literárias, que não poderia passar despercebida nessas noites de hoje, inclusivamente, da literatura paraibana e ao mesmo tempo a gente pode confrontar com um grande idealismo que é a falta desse protagonismo feminismo feminino nessa literatura brasileira. E aí, de certa forma, quando nós nos deparamos ao torno dessa literatura paraibana, a figura que se destaca é a Albertina, o rei de Lima, sem sombra de dúvida, a feminina. E claro que tem outros nomes que com certeza se sobressaem, mas se fim no que se refere ao feminismo se destina exclusivamente a essa figura. Então, como que o município, como que a academia está lidando um pouco com isso? Você sente um pouco incomodado nesse sentido de provocar um pouco mais esse protagonismo feminino aí na Paraíba? Então, essa é a nossa provocação, o nosso palestrante de hoje. Então, como fomentar esse pouco protagonismo feminino também nessa grande religiosidade, a gente sabe que a mulher tem uma docilidade, ela tem uma inteligência magnífica, ela tem como essa docilidade de mostrar todo um lado histórico, bibliográfico, e ao mesmo tempo esse acento literário fantástico, uma visão que nós homens, que muitas vezes nós compatuamos em um único ciclo, e a mulher tem essa capacidade muito mais de aumentar, de voluntar, de fantasiar essa coisa melhor do que o homem. Então, como que a academia está lidando com isso? Olha, eu tenho um livro, é uma peça de teatro chamada Confeitaria Glória. Vocês sabem que em 1930, a Paraíba protagonizou a Revolução de 30 com a presença de João Pessoa na chapa de Getúlio Vargas, e foi morto, foi morto por João Dantas, por João Dantas, que João Dantas é um advogado, e tem um personagem na peça que é, essa peça eu passei dois anos pesquisando, e é interessante, essa peça, essa peça foi premiada nacionalmente, e essa peça eu passei dois anos pesquisando e comprei quase toda a literatura sobre o assunto, eu esgotei, fazia gráfico para saber tudo, para ser coerente, eu dizia assim, você vai pegar a peça e você pode levar para a sala de aula e essa cena você pode discutir, o meu propósito era esse, logicamente você tem que dar o charme literário em tudo, e tem a parte de ficção, agora a ficção, por exemplo, eu não posso colocar uma palavra na boca de um personagem tem que ser ficção, a não ser as frases que estão lá que ele falou estão entre aspas, que foram retiradas de livro, mas tem um personagem para falar em mulher, tem um personagem importante, que é uma poetisa chamada Anaí Anaí Beriz, Anaí Beriz, ela é uma poetisa e infelizmente eu não estou aqui com o livro, eu li alguns poemas dela, é fabuloso, 1930, a poetisa era professora, totalmente discriminada, porque ela tinha um romance com João Dantas, o que assassinou João Pessoa, é interessante, são três Joãos nessa história, João Dantas, João Pessoa e João Soassuna, todos os três foram mortos, os três João morreram na Revolução de 30, três João, agora quem são os João? João Pessoa era o presidente da Paraíba, João Dantas foi o que matou João Pessoa, que morreu depois na penitenciária do Recife e João Soassuna morreu no Rio de Janeiro, era deputado, sabe quem era João Soassuna? O pai de Ariano Soassuna, foi morto, sabe por quê? João Soassuna era o presidente anterior a João Pessoa, e vocês sabem que Ariano Soassuna foi o único paraibano que nasceu no Palácio da Redenção, né? Sim. Ele foi o único brasileiro paraibano que nasceu no Palácio da Redenção, porque o pai dele ainda era presidente na época. É tanto que um dia ele foi entrando no Palácio da Redenção, já velho, aí foi entrando e o rapaz disse não, não pode entrar aqui não, só entra no paletó. Ele disse, oxe, eu já entrei aqui nu, né? Eu já entrei aqui, eu vivia nu aqui dentro, né? Porque foi o único paraibano que nasceu no Palácio da Redenção. Então, essa peça, Confeitaria Glória, ela fala dessa, de Anaê Beriz, e tem muito verso dela, tem muita poesia dela dentro da peça. A peça é interessante, rapaz, assim, porque a peça, ela inicia no dia, no dia da posse de João Pessoa e ela termina no dia da morte de Anaê Beriz. Agora, é interessante, a data, a data da posse de João Pessoa no Palácio da Redenção, na Paraíba, depois de dois anos, o mesmo dia, o mesmo mês, dois anos depois, morre Anaê Beriz. Então, a peça acontece exatamente em dois anos fechada, entendeu? Isso foi uma curiosidade que eu tinha que fechar a peça nesse período. Então, no final da peça, é um solilóquio dela, de Anaê Beriz, né? E aí, eu tive muito trabalho para fazer esse solilóquio, porque é fecha, né? E o final da peça é uma homenagem à mulher paraibana, né? Aí tem um hino de homenagem à mulher paraibana, né? É confeitaria glória essa peça, né? É uma homenagem também que eu faço à mulher paraibana. Agora, a presença da mulher paraibana na literatura paraibana ainda é muito pouca, né? É muito tímida, né? O objetivo, Giovanni, da confraria é incentivar, as pessoas, os bibliófras, as bibliófras a escreverem, né? É tanto que já apareceu muita mulher já escrevendo, né? É um percentual muito grande. Na nossa confraria, eu fiz um levantamento, hoje a confraria está assim, porque tudo eu faço os gráficos, né? Aí, na confraria, 60% é homem, 40% é mulher, né? A mulher precisa avançar mais, né? Avançar mais, mas eu acho que já é um avanço muito grande, né? Mas já tem 40% de mulheres na nossa confraria, né? E são pessoas fabulosas, né? Encantadoras, né? As mulheres da nossa confraria, não são mulheres inteligentíssimas, né? São poetisas, são cronistas, são artistas plásticas, né? São pessoas fabulosas, né? São pessoas que têm muito o que oferecer, mas estavam ali com seus poemas guardados na gaveta, estavam com sua arte escondida, né? A confraria dos bibliófras tem essa capacidade de que as pessoas mostram o seu trabalho, né? Saia da sua timidez, porque, na verdade, o escritor é muito tímido, né? Ele vive muito só, o artista é uma pessoa muito isolada, muito solitária, né? Ela fica constrangida em aparecer, né? Eu vendo ali para a Manoel de Barro dar uma entrevista, foi a maior confusão do mundo, ele nunca... Ninguém conhecia, ninguém sabia nem como era a imagem de Manoel de Barro, só depois que ele apareceu, né? Para dar uma entrevista, ele se sensibilizou com a pessoa lá que foi pedir, e ele terminou fazendo. Mas o artista é isso, é um ser solitário, vivo ali, isolado, trancado, tal, né? Sérgio Buarque de Holanda, Chico Buarque disse, e quase que não convivia com o pai, porque o pai vivia trancado na biblioteca, Sérgio Buarque de Holanda. Era assim, né? É um ser solitário, né? Então, e a mulher, principalmente, que ao longo, né? Ao longo da história do Brasil, a mulher sempre foi discriminada, né? Uma sociedade patriarcal, né? Que nunca ofereceu nada a mulher, a mulher não tinha... A mulher, na idade média, não tinha nem direito a ter orgasmo, né? Todo mundo sabe disso, né? É sempre... A mulher sempre foi... É difícil, né? Você superar essas barreiras, né? A mulher veio voltar no Brasil, sabe quando? Até 30 a mulher não votava no que o direito de votar, né? Só em 1930 a mulher veio votar. Então, você imagina, Giovanni, como é difícil a mulher chegar, né? A independência da mulher está aparecendo agora, no final do século... No final do século XX, a mulher... Exatamente, não é verdade, né? Com certeza. Eu digo isso porque na nossa turma de filosofia e sociologia, a lei da Universidade Federal do Maranhão, surgiu duas monografias, inclusive da minha turma, a estética de Albertina Corrêa de Lima, que até então não conhecia. Não, não conheço também, não. É incrível. Inclusive, das duas monografias que surgiram da minha turma, uma, apenas uma, das duas monografias que surgiram, e foi defendida por uma mulher. E aí eu fui, eu surgiu então esse interesse e pesquisar então quem era essa Albertina Corrêa de Lima que tanto se destacava do nosso Nordeste. É interessante, eu tenho interesse em conhecer que eu não conhecia, é importante esse bate-papo por causa disso. Dessa importância que ela tem, desse protagonismo que ela tem do nosso evento feminino, dessa força feminina que ela tem do nosso Nordeste. e principalmente na arte da literatura, da importância da literatura que ela tem na nossa querida Paraíba. Ok, pessoal, nós estamos chegando às 10 horas, são 21 horas e 54 minutos, o bate-papo está agradabilíssimo e cada vez mais o Zé Guiê coloca, o processo de criação dele aí, poxa, nos apaixona, nos coloca diante do criador e da criatura. Quem não fez pergunta, quem não participou, por favor, nós estamos indo para o final da nossa programação. Lembrando, pessoal, e fazendo um convite a todos, no próximo sábado, nós estaremos discutindo um tema filosófico, a condição humana e política segundo Hannah Arendt. Esse tema será desenvolvido pelo filósofo Inácio Henrique. sempre às 19 horas, nós estamos discutindo, cada sábado nós discutimos uma temática, não é? Na edição passada nós falamos sobre sertões adentro, Nós tivemos, inclusive, a participação do repentista paraibano, tivemos a participação do Nelson Gaspar, contando os causos rurais e urbanos. Hoje nós estamos discutindo a literatura do sertão paraibano, que, por conseguinte, a literatura do Brasil. Então, por favor, alguém, a Ana Lúcia, a poeta Ana Lúcia, saindo desse encontro por aqui, o Silvio Maia queria fazer uma pergunta, por favor, nós vamos para o fechamento do nosso bate-papo e quem não usou da palavra, por favor, fique à vontade. Ana Lúcia, boa noite. Boa noite a todos. Estava quietinha, só ouvindo, a participação. Queria agradecer nosso palestrante maior, o José Vitor. Realmente, foi uma contribuição maravilhosa, ele trouxe, como a Eliseu colocou, trouxe umas informações realmente bem pertinentes, que não era assim, do nosso conhecimento. E as pessoas também que fizeram intervenções, também, deram uma boa contribuição. então, assim, eu só tenho, assim, agradecer, né, pela participação, por ter, pelo Juvaldo ter me convidado para participar, e também agradecer nosso convidado especial, né, os espectadores com interesse, assim, até para conhecer a Paraíba, porque eu não conheço, né, agora eu fiquei com vontade de conhecer, qualquer dia eu chego por lá, é só quando a pandemia acabar, né, muito obrigada a todos, né, e eu espero participar na próxima também, porque é um tema bastante interessante, né, sobre a análise, e que eu tenho, assim, muito interesse, então, a gente se encontra no próximo sábado, então, só quero agradecer a todos por participar, e muito obrigada. Obrigado a você, Ana Lúcia. Julimar, você tem alguma pergunta, Julimar? Julimar? Jair? 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 Ou przestras? A mesmo dá um pouco. Jair? Você tem alguma coisa? Jair? Jair? eu comforti com isso, eu sabes falar, eu sou eu tenho, Eu não gostava nem de ouvir falar na Disney, né? Tem lá aquela questão da Disney, né? Ele disse que quando foi receber, ele foi receber, foi tomar voto na Academia Brasileira de Leite, aí um pessoal abastado lá convidou para ele ir lá, um jantar lá, e ele ia com as sete pips lá, não sei o que e tal, e ele disse com uma fome danada, e a mulher olhou para ele e disse, você já foi a Disney, não já? Ele disse, não, nunca foi a Disney. Aí ela estranhou porque ele não conhecia a Disney, né? Aí ele disse, essa mulher deve, as pessoas deve ser, ela deve dividir as pessoas, as que foram a Disney e as que não foram a Disney, né? Não, eu não sou radical como a Ariane, sou a Suna, porque eu já viajei para a Europa várias vezes, né? Por exemplo, os últimos capítulos do meu livro, Duke City, acontece em Madrid, né? Acontece em Madrid, então eu fui, eu fui para Madrid, né? Fui para Madrid, passei dez dias em Madrid, porque meu personagem teria que caminhar, ele tinha, meu personagem tinha que passar no mercado San Miguel, lá em Madrid, ele tinha que ir na Catedral de Almudena, e eu tinha que ir na Cripto de Almudena, então eu tinha que andar, eu andei, né? Eu saí andando e tive que conhecer o centro histórico todo dia de Madrid, porque ele gostava de andar pela cidade, né? Ele gostava de sentar, ficar olhando o teatro nacional, entendeu? Gostava de ir para beber. Então, meu personagem, então eu tive que ir para Madrid, eu tive que ir para lá, né? Ele tem em Madrid, não sei se vocês sabem, mas tem o maior, o mais antigo restaurante do mundo em Madrid. Meu personagem não teve oportunidade de ir, né? Mas no terceiro livro, no terceiro livro, eu vou ver como é que ele vai visitar, sabe? Esse é da Idade Média, né? Esse restaurante. Mas falando de Ariane Soassuna, a gente terminou um assunto extraordinário que a gente, que poderia ser uma live, né? Que somos doidos, né? Que Ariane gostava muito de doido, né, Eliseu? Ele gostava muito de doido, ele adorava doido, né? E todo mundo no interior gosta de doido, eu adoro doido, doido é uma... Eu não sei se vocês conhecem a obra de José J. Veiga, né? Aquele mundo de Vazabarros, Sombra de Rei Barbudos, Eu adoro, eu adoro o José J. Veiga, né? É o goiano José J. Veiga, né? Eu adoro ele. Aí ele tem um livro que é Aquele Mundo de Vazabarros. Aí no livro, Eliseu, tem um determinado momento que o doido morre, ó, no romance, o doido morre, rapaz. Mas, rapaz, é uma tristeza, porque a cidade fica toda triste, porque como é que a cidade vai voltar para a realidade se não tem um doido? Como é que a cidade vai saber o ponto, o que é realidade, o que não é? Porque o doido é quem ponteia, rapaz. Porque nós todos somos... Tem uma cidade aqui na minha... Aqui perto, aqui de mim, Nova Olinda, que só tem doido, praticamente. E quem não é doido, atira pedra. É uma cidade fantástica que eu gosto de ir, né? O doido é uma coisa importante, rapaz, na vida da gente, né? Porque nós temos... Todo mundo tem um pouco de doido, né? Todo mundo tem um pouco de doido. E se você só escreve, porque você é doido. Se você não fosse doido, você não escrevia, não. Então, é assim. Faltou a gente falar sobre a questão dos doidos, né? E tem muita história. Por sinal, eu tenho... Eu preparo, estou preparando um livro, eu estou passando há bastante tempo, é a antologia da loucura patoense, sabe? Mas aí é muito material, tem muito material, e o meu problema... Graciliano, dizia que quando Graciliano, Ramos, escreveu Vida e Sega, foram 900 páginas, né? E talvez seja a favor, foram 900 páginas. Mas aí ele saiu limpando, limpando, terminou em 200, né? Saiu limpando. Eu tenho que fazer com a antologia, a antologia da loucura patoense, eu tenho que fazer a mesma coisa, eu vou limpar, 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 para ver se faz um negócio menor, né? Mas é importante falar sobre a questão doido. A Ariane gostava muito do doido, né? E merece uma reflexão muito grande sobre isso. Eu tenho no... Só a título de informação, nós temos, né, uma obra chamada Memorial dos Insensatos, do Firmino Freitas, em que ele resgata exatamente a memória dos loucos da cidade de Caxias, né? Um livro muito interessante, uma espécie de crônicas, de contos, em que ele faz essa memorização, traz esse viés memorialístico de todos os loucos da cidade de Caxias. Aqui em Pásco tem um doido, aqui em Pásco tem um doido que ele tinha decorado os discursos de Zé Américo de Almeida. Ele tinha decorado tudinho. Aí o pessoal se interessou, disse, esse doido é inteligente. Aí bancaram, ele se formou em direito. Ele se formou em direito. Hoje, aí em João Pessoa, na capital, aí a capital fez uma homenagem a ele. Hoje ele tem uma estátua no centro da cidade. Então, para você ver, a importância de Pásco. Até um doido tem uma estátua na capital, entendeu? Bacana. Eliseu, você que já está com a palavra, eu quero que você faça suas considerações finais acerca desse nosso bate-papo. Minhas considerações... Minhas considerações finais é dizer que hoje a minha alma está banhada de emoção, enxaguada, como dizia Odorico Paraguaçu, na obra do Dias Gomes, o tema... Minha alma está enxaguada, está enxaguada aqui de muito conhecimento e foi extremamente produtivo, foi extremamente salutar. Acho que, efetivamente, tem muitos recortes aí temáticos, como o nosso palestrante colocou, são muitos temas intercruzando outros temas. Então, você vai vendo aí camadas, camadas de temáticas que seriam extremamente relevantes. Isso quer dizer que essa conversa não para por aqui, ela só se iniciou, ela só é uma espécie da ponta do iceberg, ainda tem muito a ser estabelecido a descobrir. Então, foi um grande prazer, quero agradecer a você, Givaldo, pelo convite, agradecer ao nosso palestrante por compartilhar conosco informações tão relevantes, tão produtivas, eu acho que ele reconduziu o nosso olhar para que, efetivamente, nós fortalecêssemos ainda mais a crença na cultura sertaneja, na cultura nordestina, e isso vai nos inspirar cada vez mais para sermos disseminadores e difusores dessa cultura e dessa arte. E, assim como você, eu também faço teatro, eu escrevo teatro aqui na cidade de Caxias, eu já tenho em torno de umas 15 peças escritas, além de fazer teatro, eu também atuo, sou ator amador, já atuei várias vezes em diversos espaços aqui da cidade. Então, nós estivemos aqui realmente essa referenciação de diálogos muito convenientes, muito relevantes, e efetivamente foi uma noite extremamente produtiva, relevante, e que abre perspectivas de novas conversas, de novos diálogos, de novas trocas de informações e de olhares. Muito obrigado. Renato Menezes, Renato Menezes, vai estar dormindo aí. Renato, as suas considerações, meu caro. Renato está dormindo. Está mudado, Renato. Está mudado, Renato. Acho que só saindo entrando de novo, talvez ele tenha atendido alguma chamada enquanto estava... Não sei. Está legal aqui agora. Foi uma chamadinha, como disse o nosso amigo. Então, Isvaldo, eu estava aqui quietinho observando tudo, você é um deleite de palestra, excelente, de conhecimento profundo sobre vários assuntos. Estou tentando lembrar aqui o que o Mota falava sobre processo de criação, de Malarmer, que dizia o seguinte, olha, esse negócio aí de expiração é 10% e 90% de transpiração. Ou então você, Mota, faz com o Jô Soares, que ao escrever os seus livros, contratou vários especialistas, pelo menos na área de história, entendeu? Para ambientar o que ele queria escrever, com os detalhes para não ter erro de forma nenhuma. E sobre doidos, eu quero lembrar também o Eliseu, que tem o livro do nosso amigo Baima Pereira, Rodrigo Baima Pereira, que é Causos de Caxias, que ele traz vários personagens de loucos na cidade, que aqui a gente também é cheio de doido, né? A Pedra na Lua também. E, por final, Givaldo, muito obrigado. Zé Mota, Zé Mota, é de apaixonar, viu? Um beijo no coração de todos. Obrigado, Renato. Alcino Miller, as suas considerações, Sino Miller, já está no show, pessoal. Não, não, hoje não. Hoje não. Eu quero agradecer ao Zé Mota, agradecer aos meus companheiros da confraria e a todo o pessoal que participou. Muito obrigado. Próximo sábado estamos de volta. Ok, meu querido amigo poeta, Cavalho, suas considerações, Cavalho. Só agradecer também, mais uma vez, boa noite, efusivo a todos, foi muito bom. Infelizmente, perdi aquela parte inicial da palestra, mas todos esses papos aqui, tanto do palestrante e as interferências, realmente, como diz o professor Eliseu, estimula para novas conversas, porque não para por aqui. Eu queria trazer agora a filosofia, comecei com poesia, terminar com poesia, mas também, Givaldo, inclusive, num momento, vocês falaram desse processo de criação, eu já poderia participar a respeito disso. Acho que dá muito, uma conversa muito boa a respeito do processo de criação, dá para a gente pegar muita teoria e jogar isso numa discussão muito interessante. Então, eu poderia participar numa dessas, seria um prazer. Então, como eu comecei com poesia, eu vou trazer a poesia de novo do Ascensu Ferreira, resumidamente, ele traduz aqui a filosofia dele, que diz assim, hora de comer, comer, hora de dormir, dormir, hora de vadiar, vadiar, hora de trabalhar, pernas para o ar, que ninguém é de ferro. né? Então, é isso. Boa noite a todos, um abraço fraterno, que esses diálogos, né, continuem acontecendo, porque eu acho que nós precisamos espalhar esse tipo de sermente pelo mundo. O mundo nos estimula, como eu sempre digo aos alunos, por onde eu vou, o mundo nos estimula a comprar. Você não vê por aí nada que se estimule o pensamento. Eu preciso que tenha esses interventores, e aí são homens e mulheres de coragem como vocês que fazem essas intervenções e estimulam o pensamento. E a gente sabe que o pensamento é essencial na nossa caminhada, né? Porque senão nós seremos facilmente manobrados. Até mesmo nós, que temos aquela pulga atrás da orelha, estamos sempre desconfiados, também podemos ser manipulados. Tão fácil o homem é. Então, essa questão da leitura, do diálogo. Eu trago até uma citação, que é uma das minhas citações favoritas, que é um pensamento da Léa Lourdes, que ela diz, a minha natureza pede diálogo e afeto. Então, parabéns pelo evento. Foi um prazer estar aqui com vocês. Ok, muito obrigado, Cavalho. Cavalho, a gente já aceita a sua sugestão, a temática de você conduzir esse tema. Nós vamos ver aqui uma data para a gente agendar. Você pode até depois definir o tema, depois com calma, e me enviar, para que a gente possa depois produzir. A gente vai ver aqui na nossa agenda para a gente incluir. e já lhe agradeço pela sua contribuição. Quem mais? Ricardo, não sei se o Ricardo se encontra ainda aí, que ele estava num churrasco aí na beira da piscina. Você ainda está nos ouvindo. Ricardo? Ricardo? Olá, pessoal. Sim, estava aí acompanhando, saboreando um bom churrasco, mas acompanhando aí, deixa eu sair aqui que está um pouquinho escuro aqui, mas estava acompanhando e gostaria de só agradecer esse momento, tanto conhecimento sobre literatura. Gostaria de deixar aí que nós pudéssemos estreitar aí relações, tá? no sentido de aproximar, de conhecer autores aí da Paraíba e de demais estados. Eu acho que é importantíssimo essa congregação e nós só temos a ganhar com isso. Gostaria de parabenizar, agradecer por todo esse conhecimento que só me enriqueceu nesta noite. deixo um fraterno abraço a todos e até o próximo encontro aí que quero estar presente aí participando com vocês. Forte abraço. Ok, muito obrigado. Eu vou, como o tempo já está se esgotando, eu vou pedir para o Giovanni fazer as considerações e o Giovanni representa a todos que fazem parte dessa sala e, em seguida, passo a palavra para o José Mota fazer as suas considerações finais e, já, José Mota, quero lhe parabenizar pela sua, pela maneira que você atendeu o convite, mais precisamente pela sua abordagem de uma forma apaixonante. Você nos colocou claramente diante desse seu processo ali, do seu sofrimento, do seu sofrer diante do seu processo de criação. E, realmente, você me trouxe uma paraíba muito viva e que me estimula a vontade de conhecer. E que nós possamos estreitar os nossos laços culturais, o nosso laço diatletico, depois eu quero o seu contato, para que nós possamos fazer outros tipos de fala como essa. Inclusive, ficou faltando, e me interessa particularmente, José Mota, a presença de Jesus Cristo no imaginário caboclo, que é um tema que eu trabalho e pesquiso, e eu quero saber o que a Paraíba tem para me fornecer sobre isso. Eu tenho umas coisas aqui, que ele esteve aqui, Jesus esteve aqui na região dos locais, e depois eu queria ver isso com você. Então, eu quero aqui já aproveitar para estreitar esse nosso mais papo, Ricardo também, que a gente cada vez mais façamos essa ponte cultural e afetiva também. Então, Giovanni, faça suas considerações em nome de todos os integrantes da sala de gestão de ideias, da Letícia, enfim, os demais. Boas dias. Giovanni. Caríssimo professor Gilvaldo Quinzeiro, meu querido amigo estimado do coração, Alcindo Miller, professor e diretor, então, Renato Menezes, meu querido estimado, não tive a honra de ser seu aluno, mas Cavalo Júnior e demais integrantes desse grupo. Então, estarmos diante dessa literatura é fascinante, professor José Mota Vitor. E estarmos dessa literatura do caboclo, do sertão, não somente do pensamento sertanejo, mas com os outros pensamentos brasileiros, digamos assim, podemos dizer assim, e afirmar assim, e quanto mais insistimos nessa insistência repetida, tanto do lado feminino como do lado masculino, como eu puxei mais para o lado feminino na minha fala, na minha provocação, podemos dizer assim, mas também como do lado feminino. Nós não podemos deixar nesses últimos dois sábados, nós temos insistido bastante aqui na sala de gestão de ideias, nessa literatura cabocla, mas também nessa leitura científica cabocla, porque não fazemos uma mescagem dessas duplas e ricas pensamentos de ideias, nessa sala de gestão de ideias aqui proposta por cada um de nós, nós queremos nos agradecer pela sua fala, nós queremos nos agradecer pelo seu pensamento, pela sua insistência, e por que não deixarmos a cada um de nós aqui, por que não, uma provocação no coração e na alma de instigarmos em cada um na sua situação município e por que não na sua educação, por que não dizer assim que entre amigos, conhecidos, entre outros estados, até mesmo por que não procurar saber as raízes dessas histórias? Porque a cada raízes nós podemos extrairmos poesias, histórias tão ricas, como também até mesmo paraibanas, maranhenses, piauiense, cearenses e tantas outras que fazem e que compõem também o nosso Nordeste tão querido e tão vasto por aí. A nós e a cada um de vocês aqui presente nessa sala, muito obrigado professor e nosso querido pesquisador por essa tão rica contribuição, o nosso externo abraço e o senhor fica deixando para nós um convite externo e interno também para o senhor ficar devendo para nós uma buchada de bode na nossa querida Paraíba. Está bom? O senhor fica devendo para nós uma buchada de bode daquelas caprichadas porque nós com certeza iremos fazer uma visita para o senhor em breve com ricas poesias paraibanas com certeza. Está bom? O nosso forte abraço e muito obrigado por fazermos parte desse grupo e sinto-se também convidados assim como todos os outros membros da nossa tão rica academia que é quem fizeram presente nessa sala de gestão de ideias. está bom? Nosso forte abraço e fica o nosso convite externo para você. Obrigadão. Obrigado. Então só para convidar sábado condição humana e política segundo o canal. Harenten. Isso. Obrigado. Rola novamente para você amarrer o goleiro e apenas eu queria agradecer a todos vocês o carinho a consideração o respeito que tiveram pelo palestrante na verdade não foi uma palestra foi um bate-pato informal e dizer que em setembro é a festa da Nossa Senhora da Guia aqui na cidade de Patos vai ser o lançamento da antologia do conto do sertão e é o momento onde os bibliófos se encontram nós vamos aproveitar também fazer a feira do livro dos bibliófilos então todo bibliófilo que tem um livro publicado vai ter a oportunidade de apresentar o seu trabalho e vamos também fazer uma exposição de artes plásticas dos bibliófilos que são artistas plásticas então vai ser um encontro bastante interessante porque depois da pandemia quando ninguém se encontrava nós vamos ter esse momento de confraternização então quem sabe vamos eleger Alcino Miller como embaixador da confraria aí no grupo né e mais uma vez dizer da minha alegria da honra de ter participado aqui da sala e dizer que estou sempre à disposição que a cidade de Passos está de portas abertas vou querer um dia conhecer a cidade de Caxias na primeira oportunidade vamos ver se dá certo para a gente comparecer aqui vocês aqui vocês tem um amigo viu você sabe que o sertanejo ele 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 é educado para receber as pessoas a nossa casa é a casa de vocês e dizer mais uma vez a minha alegria né infelizmente eu não tive tempo né de elaborar uma coisa melhor para vocês porque eu eu sou engenheiro civil trabalho oito horas por dia na empresa de saneamento o espaço que eu tenho para ler escrever é só no período da noite todas as outras atividades tem que ser nesse período mas mesmo assim foi muito bom a gente trocou aqui muita experiência isso foi muito bom para mim né porque nos força aí procurar aquelas informações que estão lá no final do mundo para poder trazer para para mostrar para todos vocês eu fiquei muito feliz eu queria dar um abraço fraterno para todos vocês agradecer a Givaldo que coordenou a Cavalho Alcino nosso confrase Ricardo Renato Menezes né Renato Menezes a rádio daqui está a rádio Panteão né a rádio Panteão está participando aí Osias é o Júlio Limar eu estou vendo aqui então é o Júlio Limar né então um abraço fraterno para todos vocês eu acho que está na hora de jantar né não é assim a minha esposa ali está me chamando ali e disse que já estou com fome então um abraço para a festa para todo mundo deu um beijo em Caxias Caxias e Maranhão é um estado que eu gosto muito né então um abraço para todos obrigado 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 a todos eu quero agradecer todos os membros da compraria dos 100 bibliófilos do sertão paribano que estiveram conosco também quero agradecer os alunos do curso de letras da UEMA que se fizeram presente muito obrigado a todos e até saldo pessoal nós temos uma temática filosófica aí muito profunda e todos estão convidados para estar conosco né cada sábado nós temos uma temática mas também haver necessidade de retoma um assunto que talvez não tenha sido concluído nem um bate-papo né ok muito obrigado a todos meu celular está descarregando então um abraço obrigado boa noite tchau 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 tchau